É sua moto? Não! Não é barulho da minha moto não! Tiago, é ele, Tiago! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Cala, Tiago! Tô louco! Cara, o que que ele tem? Tiago! Cara, velho! Que que é isso, velho? É ovo? Que que é isso? Que que é esse barulho de moto? É aquele cara de novo! É aquele cara de novo! Cara, ele colocou alguma coisa no correio! Que 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 ele traz? A gente apropou por dentro, que ele vai usar a구나. Mas então, a sua roupa foi bem oportun. Ficou, covid! O melhor cadeira! Ficou, covid! Eu vouarmar a sua roupa! Ficou, covid. Ficou do o processo! Cadê ele, velho? Papel aqui Ele de novo Cara, o que esse cara quer? Quero gravar com vocês Se não deixar Não vou parar de Atormentar Isso é um aviso Precisa ligar pro Thiago Será que tá por aqui ainda? F 없어 Ficar pro Thiago Descagua Será que ele ta por aqui ainda? Tomara que o Thiago atente Tomara que o Thiago atente Atende, Thiago, atende Atende, Thiago Atende, atende, atende Não atende Já quente, Thiago Atende, atende Atende, atende 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 Atende, Thiago Atende 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 Tiago, cara, o cara tá aqui, aquele cara tá aqui, Tiago, me atende, velho. Ué, ele tô indo na sua casa, tô chegando aí. Ué? Entra aí. Ué, o que que foi, filho? Tiago, olha isso aqui, velho. Aquele cara de novo, mano, aquele cara que ele é motoqueiro de novo, velho. Quero gravar com vocês. Se não deixar, não vou parar de atormentar. Isso é um aviso. Mas ele veio aqui de novo, velho? Cara, ele apareceu aqui na frente, buzinando ali, acelerando a moto ali, velho. Sério? Tiago, quem que é esse cara, velho? Será que é um hater esse cara, velho? Será, cara? Cara, isso aqui é uma ameaça, Tiago. Mas ele não falou nada? Não, ele só ficou ali acelerando, acelerando, acelerando. A hora que eu fui olhar, que ele me viu, ele botou esse aqui dentro da caixa de correio e saiu, correndo. Vou aqui. Quero gravar com vocês. Se não deixar, não vou parar de atormentar. Isso é um aviso. Tá, mas ele quer gravar com a gente. Mas como que... Ele não deixou o número? Nada? Não falou nada? Não, cara. Ele só ficou acelerando a moto ali. A hora que eu olhei pela janela aqui, ele percebeu que eu tava olhando. Ele colocou dentro do caixa de correio e desceu a rua correndo. Cara, esse cara é um louco, velho. Ele quer gravar com a gente. Olha o que ele tá fazendo, velho. Mas se ele quer gravar com a gente, por que ele não chega e não conversa? Ele tá com o ovo na sua casa. Tá com o ovo no meu carro. Claro, eu não sei. Eu não sei. Será que ele é um rei, um rei, um rei ou alguma coisa assim, cara? Não sei, cara. Sim, esse cara é louco. Ele é maluco, velho. Ele não deixou mais nada. Esse cara tem nenhum número, nada. Cara, ele vem tudo de preto, não dá nem pra identificar quem que é, o que ele quer. Não sei, velho. Tudo de preto, fica acelerando ali. A hora que ele vê que eu apareço, ele tá no pé, velho. Ele vaza, ele vaza. Aquele outro bilhete também que ele te deixou de primeira clara é uma ameaça, cara. É, ele falou que ia acabar comigo. Mas agora ele tá falando que quer gravar. Talvez isso é só pra te enganar, Thiago. Talvez isso é só pra eu te enganar. Mas por que ele tá perto de você? Não sei, cara. Não sei. Será que ele sabe onde você mora? Não sei. É fácil saber onde eu moro. Engraçado, hein, cara. Ele não falou nada, nada. Não fala, Thiago. Ele não fala. A hora que eu abro a porta, que eu apareço fazendo alguma coisa, ele dá no pé. Ele vaza, ele corre. Conta outra vez. Outra vez eu abri a porta, ele colocou ele na caixa de correio e vazou. Thiago, eu tenho que saber quem que é esse cara. Eu tenho que descobrir quem que é esse cara, velho. Cara, não tem mais sossego. O cara fica vindo aqui na frente da minha casa, acelerando moto aqui. Que caramba, cara. Eu quero gravar com vocês. Se não deixar, eu não vou parar de atormentar. Cara, e como que a gente, pra conversar com ele, como que a gente consegue conversar com esse cara? Se ele não deixa telefone, se ele não espera a gente falar com ele, se ele não vem atrás da gente. Ele só vem e deixa essas ameaças e vaza, velho. Complicado, hein? Cara do céu. E você chegou a ver ele, assim? Thiago, velho, ele não dá. Ele tá todo de preto, cara. Eu não sei se é uma máscara que ele usa. Não dá pra ver a cara dele. É tudo preta, velho. Tudo preta. Moto preta, roupa preta, capacete preto. Não dá pra identificar aquele cara, velho. Você chegou a ver a moto dele, gente? Que é? Cara, é uma moto... Aquele dia parece que era uma moto pequena. É uma moto pequena preta, mas eu também não consegui reparar o modelo, velho. Não sei se é uma fama, titã, alguma coisa assim. Mas é moto pequena ou é moto grande? Caramba, cara. Mas como que a gente vai chamar ele pra gravar se a gente não sabe nem quem é essa pessoa? Ele não fala nada? Faz esse tipo de coisa? Tacar ovo no carro? Tacar ovo na sua casa? Fica fazendo isso aí? Mandando carta? Por que ele chega e conversa, cara? Thiago, pra ele conhecer a gente, ele deve assistir os vídeos. Se a gente deixar um recado, alguma coisa assim pra ele. Que tipo de recado você acha? Ah, não sei. O barulho de moto. Ele? É esse? É ele, Thiago. Ei! É ele? É ele. Vamos embora, cara. Thiago, é ele. A gente precisa ir atrás desse cara. Tranca a casa e vamos atrás dele. A gente precisa ir atrás dele. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL